O Edson Funk E aí Ari, vamos falar um pouco da realidade desse mundo? Pode crer na B, tô fechado contigo nessa É isso aí Eu comecei com o pé esquerdo, mas eu quero mudar Vou pedir a Jesus pra poder me abençoar Batalhas eu ganhei, batalhas eu perdi Não vou lembrar das perdas que nunca sucedi Nunca tive alguém pra poder me dar a mão Pra me chamar de filho ou então de meu irmão Eu levo a vida assim, eu sou fiel, sou camarada Curto com meus amigos, ainda bato uma pelada A vida que eu lembro é de um cara bem sofredor Quem já sofreu na vida e hoje ele dá valor Eu fico aqui olhando e vejo os meus irmãos Na vida do crime não é pra mim não Se o mundo tá perdido o que eu vou fazer Com tanta violência como é que eu vou viver Eu não queria isso mas eu vou ter que falar Com a sua violência é melhor você parar Não vê o que tá fazendo Já vacilou demais tirando a vida de alguém Que já sofreu demais O que eu tô te falando é pro seu próprio bem Deixar de tanta maldade e canto comigo também Essa é a nossa vida e sempre vai continuar Eu vou subir no palco e o DJ já vai tocar É... Eu comecei com o pé esquerdo mas eu quero mudar Vou pedir a Jesus pra poder me abençoar Batalhas eu ganhei, batalhas eu perdi Não vou lembrar das perdas que nunca sucedi Nunca tive alguém pra poder me dar a mão Pra me chamar de filho ou então de meu irmão Eu levo a vida assim, eu sou fiel, sou camarada Conto com meus amigos, ainda bato uma pelada A vida que eu levo é de um cara bem sofredor Que já sofreu na vida e hoje ele dá valor Valor pra minha família, valor pros meus irmãos Principalmente a Jesus que tá no meu coração Criando o meu caminho, me dando a salvação Tirando as malícias que tá no meu coração Isso que eu tô falando é pra você entender Se eu quero o meu bem também eu quero pra você Essa é a nossa vida e sempre vai continuar Eu vou subir no palco e o DJ já vai tocar É só juntar com nós, é só paz e amor Sou MC Ari, sou na bicola do Mano Eu vou subir no palco e o DJ já vai tocar